Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou o pai do Rafinha. E preciso dizer umas verdades pra vocês. Meu filho fracassou mais uma vez. Eu disse pra ele estudar medicina, pra ele fazer engenharia, pra ele vender gibi no cinema. Televisão não é pra ele. Ele não é apresentador. Apresentador é o Gugu. O Otávio Mesquita. O Galvão Bueno. Quem é que não gosta do Galvão Bueno? Bom, então é só o Pelé que gosta do Galvão Bueno. Bom, mas meu filho é teimoso. Não adianta. Tá saindo da TV de novo. Meu filho caiu tantas vezes que o pessoal da rua já tá chamando ele de Palmeiras. Tanto que o Neymar, de tanto ele cair, o Rafinha, já tá com inveja dele. E faz tempo que ele atrai desgraça. Quando era criança, estudou na escola Patinho Feio. Dois anos depois, a escola virou um baile funk. Em setembro de 2001, fomos visitar Nova York. O que que aconteceu? Ataque terrorista. Semana passada, ele me mostrou um clipe do Restart. O que que aconteceu? Acabou a banda. E depois de tantos problemas na TV, o pessoal já me aborda de um jeito diferente. Antigamente as pessoas me paravam na rua pra dizer, sou fã do Rafinha. Hoje me dizem, coitado do Rafinha. Bem, mas eu estou aqui pra dar minha solidariedade ao meu filho, pra dizer que eu vou continuar sempre do lado dele. A não ser, claro, que ele perca mais uma vez o emprego. Aí vai ficar difícil. Eu sou pai. Mas paciência tem limite.